Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre algo que já existe no JavaScript, na implementação do JavaScript, que é a construção try-catch. Para que serve ela? Para capturar erros. Agora, vejam bem, try-catch, ele não captura qualquer tipo de erro, só erros runtime, por exemplo, erros de sintaxe, eu teria que usar algum link, alguma coisa que analisasse o fonte do JavaScript, do nosso script, para detectar esse tipo de erros. E ele nos permite a gente tratar esse erro da maneira que desejarmos. Então ele nos passa a mensagem de erro e outras características do erro, a linha, o arquivo, onde aconteceu, para que a gente tome as providências, ou até detecte, vá lá e corrija. Certo? São erros runtime, por exemplo, uma função que não existe, uma variável que não existe, um valor errado, ou até erros criados pelo próprio usuário. Nós vamos ver aí exemplos desse tipo de erros. Prosseguindo, como é essa construção? É uma série de blocos, como se fosse um if, then. É try, dentro do try, nas chaves abrindo e fechando, eu coloco tudo o que eu quero capturar, eu vou executar, eu vou executar e se der algum erro eu quero capturar. No catch, eu recebo uma variável que eu chamei aí de erro, mas pode ser qualquer símbolo, né? Poder botar um ezinho. Eu gosto muito de botar o e, porque fica mais compacto, não é? Mas pode ser erro, pode ser error, em inglês, você vai encontrar muitas vezes. E esse bloco, entre as chaves, vai ser executado quando um erro é encontrado. A gente vai usar essa variável erro para ver que erro foi. E o finally, que é executado de qualquer forma, existindo erro ou não existindo. Vejam bem, o try não pode vir sozinho. Ele tem que vir, pelo menos, com um catch ou com um finally. Ele pode não ter catch, mas tem que ter o finally. Ou ter o catch e não ter o finally. É o modo mais comum de se usar. Então, vamos em frente. Eu também posso criar meus erros. O throw é a instrução que cria um erro. Normalmente, eu vou usar o objeto erro. Criar um new error e passar uma mensagem para ele. Tá? Tá aqui. Mas eu posso também dar um throw e só uma mensagem. Então, vejam bem. Tem uma diferença nesse caso. Nesse caso, o objeto erro não é criado. E o meu catch vai receber a própria mensagem com o erro. Certo? No caso de criar um new error, com a mensagem, fornecendo o primeiro argumento, a mensagem. Opcionalmente, o nome do arquivo e a linha. Mas ele já pega isso do próprio font. Tá? Não precisa a gente fornecer. Se eu usar new error, ele vai passar o error. Eu tenho que ter o erro.a mensagem. Para obter a mensagem de erro. Tá? Então, vamos ao nosso exemplo. Um exemplo simples, com vários casos diferentes. Então, tá aí o meu HTML. Tem nada de mais. Só uma porção de chamadas de funções JavaScript. O FN1, FN2, FN3, FN4. Uma caixinha de entrada. Chamada entrada, o ID dela. Onde eu vou colocar alguma coisa. Que eu quero testar. E o FN5, que é a função que vai chamar esses testes. Embaixo, as mensagens de erro. Num pré-formatado, né? Para sair várias linhas. Então, vamos prosseguindo. A primeira coisa que eu... Bom, peguei logo o MSG. É o elemento que tem a mensagem de erro. Que eu vou retornar as mensagens de erro. Tudo em um apendando nele. E uma função log. Para não ficar usando console log. E ter que abrir uma console. Então, eu estou simplesmente adicionando. No in, né? HTML desse MSG. É L, né? Aquele pré-formatado. Estou adicionando as linhas de erro. E um new line. Tá? É só isso que essa função log está fazendo aí. Na linha 21 a 23. Então, vamos às funções de erro. FN1. Eu estou colocando um log aí. Logo antes de mostrar a mensagem. Esse mostra. Mensagem de propósito não foi definido. Então, o que vai acontecer? Quando eu executar ele, vai dar um... Vai dar um erro. Vai dar um crash aí. Se não tiver nenhuma captura de erro. O programa simplesmente termina e acabou. Essa linha 28 jamais vai aparecer. Se aparecer está errado, o mostra-messe deve ter sido definido. Então, FN2 a mesma coisa. Só que agora eu estou com um try-catch. Então, o try-catch. Quando der aquele erro, eu vou mostrar a mensagem de erro. Houve um erro e a mensagem de erro. Está a versão com try-catch. Prosseguindo. A função 3. Eu estou colocando um try-catch dentro de outro try-catch. Para ver o comportamento dele. No try, eu estou simplesmente criando um erro aí. Opa! Errou! Eu poderia botar uma função inexistente. Mas, mais simples. Então, vai acontecer esse catch aí. E eu vou dizer, tal. Uma exceção interna. Ex, abreviatura de exceção. Houve uma exceção interna. E estou passando a mensagem. E toda não trou nele para prosseguir. Para ele ir adiante. Só que tem um finally. Quando tem o finally, aí essa exceção morreu. Não aparece mais. Então, esse catch externo na linha 54 não vai acontecer. A gente vai ver na prática isso. Eu vou clicar em cada link daqueles que a gente colocou. Aí, eu estou definindo uma função de usuário. Um erro de usuário. Passando a mensagem. A mensagem é essa. O nome do erro é erro de usuário. Caso o cliente venha investigar como é o nome. Normalmente tem um nome. Esses erros, todos eles têm um nome. Quando é gerado pelo sistema. Como eu estou criando um erro, então, estou dizendo o nome dele é esse. E estou com a função. Aí, eu obtenho nome dos meses. Se o mês for de 1 a 12, ele devolve o nome do mês. Se não, ele vai dizer. Está errado. Criou um erro de usuário. Nome do mês inválido. É a mensagem de erro. Poderia ser uma mensagem bem formatada. Tudo. Está o mais simples aí. Isso aí tem no MSN. Inglês. Eu só traduzi. Na... No... MDN. Desculpe. No Mozilla Development Network. Nos links vocês vão encontrar na descrição do vídeo. Os links para esses e outros sites. Eu vou... A gente vai visitar, como sempre tenho feito ultimamente. Visitar outros sites. E a FN4, finalmente, a função de erro. Eu vou colocar o mês desejado 15. Ora, só vai até 12. Certo? Então... Veja o que eu estou fazendo na linha. 64, mês, mês, menos 1. Então, é de 0 a 11. Certo? 15 vai dar 14. Não tem mês 14. Então, vamos lá. O mês desejado é 15. Get o nome do mês. Aí, vai dar um erro. O nome vai ser desconhecido. Falta um C aí. E na linha 79, eu estou logando a mensagem de erro. E vai ser nome do mês em vale. Finalmente, uma função para testar vários valores. Eu quero... Na minha entrada, eu botei um input lá. Se lembrem, no HTML. Se não lembrarem, volta o vídeo. Assiste e volta para aqui. Tá? Então, tá lá. Eu quero testar se essa entrada tem algum valor. É numérico. E é entre 10 e 20. Se for abaixo de 10, está muito baixo. Se for acima de 20, está muito alto. Até 9, né? Se for menor do que 10. Até 9, está errado. 10 em diante, até 20, está certo. E se não for numérico, também está errado. Se estiver vazio, está errado. Então, o teste de valor faz isso aí. Na linha 83. Na função fn5, eu estou pegando a entrada e o valor dela. Então, a entrada já é o valor do elemento input lá, entrada. Aí, eu estou testando esse valor. E acordo com o que acontecer, veja que eu não estou passando um new error. Eu estou passando a própria mensagem de erro. Então, eu vou logar essa mensagem de erro. Bom, gente. Isso encerra a nossa parte de slides. Vamos ao nosso vídeo de hoje. Então, tá aí. Try catch. Logo antes. Ó, fn1 só diz aquilo. Fn2 captura o erro. Fn2, eu limpei, ó. Captura o erro. Fn3 dá o opa, aquele interno. Diz que houve o final, mas não dá o erro externo. Fn4 dá o mês inválido. Fn5 está voltando a entrada vazia, porque está vazia. Vamos escrever alguma coisa aí. Opa, mas não é numérico. Tem que ser numérico. Vamos escrever o número 1. É muito baixo. Tem que ser entre 10 e 20. Então, 5 também é baixo. 10. 10, eu nem testei com 10. 12, vai dar um número OK. Ele não vai imprimir nada. Se eu botar acima de 20, aí ele vai dizer que está muito alto. Tá? Vamos colocar outro. 20 e está certo. Ó, cliquei e não acontece nada. E abaixo? Aí é muito baixo. Bom gente, então vamos visitar alguns sites para vocês terem uma ideia. E se vocês poderiam abrir a console, experimentar, ver. Tem aqui alguns sites onde tudo isso está na listagem que está acompanhando o vídeo. Então, abram aquela descrição e vejam lá no final. Tem os links para todos esses artigos. São os artigos que eu achei mais interessantes. A escolha é minha. Aqui um outro, com mais exemplos. Exemplos mais elaborados. Alguns testáveis no próprio artigo. Eu aconselho vocês a darem uma olhada. Então, tem uma série de exemplos interessantes. Esse do JavaScript Info, ele dá um gráficozinho aí de como é que ele... O fluxograma do... Ele fala aqui sobre os erros não detectam erros de sintaxe. Isso é importante a gente saber. Só erro no runtime. Aqui tem um erro de sintaxe terrível. Cheio de chaves abrindo e nenhuma fecha. Então, aqui ele trabalha sincronamente. Isso é importante também. Significa o quê? Que se tiver um timeout no try. Esse timeout, quando ele acontecer, já passou do try. Então, não vai ser capturado. A gente tem que ter cuidado. É só com testes síncronos. Aqui um outro exemplo também bem elaborado. Já utilizando o Promises. O Async Await. Que são features do JavaScript mais moderno. Do S6 para cá. Então, esses artigos são mais avançados. É mais interessante. Vocês darem uma olhada nele com cuidado. Eu não quis colocar nada com o Promises aqui. Porque iria só complicar a coisa. Mas funciona também. Bom, gente. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, me dê um like. Um joinha, né? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E ativar o sininho. Para receber notificações quando houverem novos vídeos. Agradeço muito a participação de vocês. E até a próxima. E ativar o sininho. Vamos lá. Vamos lá.